O Taubaté vem se preparando para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro e para os jovens atletas trata-se de uma grande oportunidade de brilhar no maior torneio de categoria de base do país. Um dos jogadores que não vê a hora de entrar em campo é o lateral direito João Salles, que desde o ano passado é um dos principais destaques das categorias de base do Burro da Central. Depois de chegar ao Alves Azul na metade da última temporada, ele foi um dos principais nomes na disputa do último Paulista Sub-20, marcando gols importantes, como no clássico diante do São José e também no mata-mata diante do Guarani. O grupo era muito unido, era uma família, todo mundo se dava bem, começava de cima já, Marinho também coordenador aí, o Douglas treinador, já tinha uma base ali e dentro de campo todo mundo se entendia e fomos felizes aí de subir bastante atleta profissional. O primeiro gol contra o São José foi um gol muito importante, pessoal né, porque estava parado aí, tinha oportunidade de voltar a jogar, fazer um gol também, um negócio pessoal meu, do meu irmão, minha família, você já sabe que eu já comentei, foi um gol muito importante para mim, ainda mais um clássico né, um clássico aí é uma coisa mais importante fazer um gol, e contra o Guarani é um gol ali que dá para fazer história, a gente poder chegar um pouco mais longe ali, poder ajudar a equipe. Depois de brilhar na equipe Sub-20, Sales foi um dos atletas promovidos ao time principal para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista logo no início do ano. Realizando seu sonho de se tornar um atleta profissional, teve oportunidades na reta final da competição, fazendo bons jogos e inclusive marcando seu primeiro gol logo em sua segunda partida. Grandes momentos na carreira do jovem lateral direito do Burrão. Passa desde criança, que era um sonho, se não estar profissional, jogar numa equipe profissional. Passa toda a luta, todas as orações que eu fiz, minha mãe, foi uma oportunidade boa, fiquei feliz quando eu recebi a ligação, chorei para minha mãe e tudo mais, ela ficou feliz. Fiquei muito nervoso, feliz, porque só cai a ficha mesmo quando você entra em campo, já tinha ido para outros jogos, mas nunca a oportunidade de entrar. Aí no intervalo, quando realmente falou que eu ia entrar, foi nervoso, mas depois que você dá o primeiro toque na bola, parece que é normal. E poder ajudar a equipe ali, tive a infelicidade de ser expulso, mas ajudei a equipe os minutos que eu tive em campo. E o segundo jogo, quando ele me deu mais confiança, a oportunidade de entrar mais tempo ali, pude fazer o gol de empate. Infelizmente, a gente tomou o gol no final e tivemos uma desclassificação do campeonato, mas para mim foi uma realização de um sonho, estrear, profissional, fazer gol. Uma coisa deles, meus sonhos, eu imaginava isso aí. Depois de jogar a Série A2, o lateral direito voltou ao time sub-20 para a disputa do Campeonato Paulista da categoria. Mas, já novamente incorporado ao time profissional, uma triste notícia. Uma grave lesão no joelho o tirou dos gramados por quase quatro meses, tirando de Salles a oportunidade de disputar a Copa Paulista no time principal. Agora, já recuperado e não vendo a hora de voltar a jogar, ele mira uma boa campanha na Copa São Paulo. E que foi um milagre, porque muitos médicos queriam que fizessem cirurgia, só que aí outros não. Aí eu optei pela minha cabeça de não fazer. Agradeço a Deus aí. Minha mãe também, que acorda todo dia de madrugada para rezar por mim. A expectativa está muito grande. Agora estou focado em continuar fortalecendo para não ter ocorrer isso mais. Agradeço ao clube também, aos terapeutas, médicos, todo mundo aí que me ajudou a recuperar. E a expectativa é muito grande, porque a Copinha, todos sabem que é um dos maiores campeonatos do Brasil aí. Poder agitar a equipe aí vai ser muito bom. E depois, se eu tiver oportunidade no profissional, vou ficar muito grato também. Trabalhar forte aí e busca do acesso. Apenas um dos 15 atletas das categorias de base que tiveram oportunidades no time profissional em 2021, João Salles mostra todo o seu carinho e gratidão pelo Taubaté. E garante que quer fazer muito mais pelo time que aprendeu a amar. O sentimento é de amor, carinho e gratidão, porque foi um clube que abriu as portas quando eu estava parado e hoje me deu uma estrutura para me trabalhar, poder evoluir. Então é muita gratidão e eu quero retribuir essa gratidão aí com muito trabalho, esforço e mostrar o meu potencial aí para a torcida tabatiana e só tenho a agradecer mesmo ao clube.